Rrrrrr Respeitável público nós somos a banda rosa de sarom Estreando agora segundas 21h na rede século 21 A casa da rosa, muita música, entretenimiento, bate papo Vai estrear logo de cara Renato Viana Vencedor o The Voice Nosso amigo pessoal que vai cantar pra gente aqui Nove da noite, rede século 21 Te espero Tchau Nove da noite, nove da noite Obrigado.